A vergonha que eu tenho que passar. Olha a vergonha. A vergonha. Alexander atacando os homens. Não acredito. A mãe vai ver a filmagem. Não sou eu. É tu mesmo. É evangélica. Se diz evangélica. É o meu amigo. Ele é sonido. Ele é sonido. Ele é sonido. Ele é sonido. Ô, o carão! 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 Boa lá Pedro. Fica aquele viado dali. Eduardo! Oi Eduardo! Fica esse viado dali. O Gerald vai saber tudo disso ó. O Gerald vai saber tudo disso ó. Vou acabar com o seu casamento. E depois disso ela vai virar vereadora. É. Vai se juntar lá como é que é. Com aquele lá o... O dos direitos dos irmãos lá. Não é que é o... Ai, oxe! Esqueci o nome dele. É o hip-hares lá. Não é que é o... Pelo! Ô, meu dedo! Uiu! 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 Os mergues tão loucos pra dar porrada na bicha aí, ó. Ai, tem que aguentar, já tô lá. Ai, tô de segurança, só tô de segurança, só tô de segurança. O diabo tá filmando. Geraldo, olha só, Geraldo, horror! Geraldo! Ô, deixa o rapaz com o pau de surf dele aí, ó. Deixa o rapaz com o pau de selfie dele. Todo mundo agora com o pau de selfie do guri aí, ó. Vou lá, rapazela, com o pau de selfie do guri, ó. Vai dar pra mim? Vai dar pra mim? Não, não, vambora, vambora! Meu Deus! Vamos embora, vambora! Pode olhar, moça! Pode olhar, pode olhar, moça! Olha aqui, ó! Tchauzinho, ó! Uh! Uhu, uh, uh, uh! Agora com sinceridade... É só brincadeira, é só brincadeira! É só brincadeira! E aí o Celeste! Vamos embora! Deixa ele fora, não! Tchau! 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 Ó, é vinte reais! Vinte reais! Vinte reais! Vinte reais! Fala! Tchê, é vinte reais, fala! Vinte, vinte, vinte reais! Vinte reais! Vinte reais! Vinte reais!